Muito bem, estamos de volta aqui do estádio municipal de Arapuá, onde está acontecendo essa grande festa do peão e também 60 anos de Arapuá e nós vamos ter o prazer, né, Paranaíba, Máximos FM, falar com os meninos Douglas e Vinícius essa dupla e esse show que é um dos mais esperados dessa grande festa, os meninos simpáticos, essas músicas deles que chegaram, chegaram, chegando e não sai da boca do povo, né, nós da Paranaíba, da Máximos FM, ainda falava com os meninos, né, estamos lá tocando, toda hora tocamos figurinha tocamos volume 3, né, e realmente foram músicas que chegaram que não sai da boca do povo o nosso boa noite em nome da Paranaíba e da Máximos FM, sejam todos bem-vindos aqui na nossa região Boa noite Henrique, todo o pessoal da Máximos, também da Paranaíba FM, é um prazer pra gente estar aqui, né a gente acostuma a ser muito grato, né, com o pessoal das rádios aí, que é o que transmite a nossa música faz a nossa música chegar no povo, né, na grande massa, assim podemos dizer então a gente está muito feliz, sem a rádio, eu acho que o artista, por mais que venha a internet aí eu acho que pra massificar um trabalho mesmo, você tem que tocar na rádio então a gente estava conversando aqui em offline, que você tocou bastante as modas nossas então eu tenho certeza que hoje aqui em Arapuá, na festa de 60 anos, o povo vai estar cantando lá embaixo nós vamos conferir, nós vamos ver se tocou mesmo, hein com certeza, e nisso, seja bem-vindo aqui em Arapuá, na nossa querida região, no Alto Paranaíba, nossa Minas Gerais e é um prazer, né, com certeza, o pessoal aí, a gente deu uma volta aí já aqui no estádio, né o pessoal, todo mundo sentado, mas todo mundo daqui a pouquinho vai vir pra arena pra cantar, lançar junto com vocês primeiramente, boa noite, todo pessoal, todos os ouvintes aí da Paranaíba e seguidores também pra gente é um prazer imenso estar aqui na cidade pela primeira vez nessa festa linda, eu acho que a gente tá... ainda pegamos o melhor dia, né, pra tocar que é um sábado e eu tenho certeza que essa galera vai gostar do que a gente preparou aí pra eles aí, um repertório bem bacana Quando fala Douglas Vinícius, é um show eclético? Olha, a gente gosta de tentar agradar todo mundo, né, tem gente que vem, até no rodeio, mas gosta ali de um pagodinho gosto do modão, mas gosto do sertanejo universitário, gosto de um popzinho também então a gente procura agradar todo mundo, preparamos um show especial aqui em Barapuá nessa noite Vocês são muito jovens, né, vocês são muito jovens, quanto tempo já de carreira? De dupla, 10 anos de carreira já, a gente tem 10 anos que a gente tá junto, a gente começou em 2013 a dupla E fica sempre aquela curiosidade, vocês são de onde? Nós dois somos mineiros, né, hoje a gente mora em Goiânia, mas eu sou de Poço de Caldas, sul de Minas e Vinícius é de boa esperança, é próximo aqui, né, Arapuá caminha aqui pro sul de Minas então a gente é sempre muito bem-vindo, né, em qualquer cidade de Minas eu acho que o mineiro se entende com o mineiro, né É o melhor estado É, e a gente tá muito feliz de estar rodando aí, toda a região agradecer o carinho e a recepção que todo o pessoal de Arapuá teve com a gente aqui desde a hora que a gente pisou na cidade, fomos muito bem-recebidos então é isso, a gente tá muito feliz, esperamos voltar aqui pelo menos mais uns 10 anos ainda, se Deus quiser Filho, os pessoal que tá aí acompanhando aí a Paranaíba, a Máximos FM, como que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais? É, como o Douglas falou, né, a gente que trabalha com rádio, a gente tem um amor muito grande pelo rádio, né mas a gente sabe também que as outras mídias também carregam vocês Sim, a galera pode encontrar a gente lá no Instagram, arroba Douglas Vinícius Oficial e em todas as plataformas digitais, só digitar Douglas e Vinícius e ouvir bastante Será que poderia sair uma palinha da figurinha? Bora, vamos lá, vamos lá Fica sem você, minha figurinha Que completo o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Tamo junto Beleza, um abraço, tamo juntos